A inauguração será às 7h30 da noite com a iluminação da árvore e com a chegada do Papai Noel. Um aviso aos motoristas, a Avenida Afonso Pena ficará interditada no sentido bairro-centro, neste trecho que compreende a cidade do Papai Noel por conta da inauguração. E nesta terceira edição do projeto, conta com o diferencial, com a pista de patinação no gelo. Não será preciso pagar ingresso, apenas pegar uma senha. E durante a programação diária, terão várias apresentações de corais e apresentações religiosas e apresentações regionais. A Praça do Papai Noel conta ainda com praça de alimentação e brinquedos para as crianças. Emília Chacon para o TJMS.